Quem quer a glória traz a arca, quem quer o fogo traz sacrifício Quem quer a vida que suba a cruz, e quem deseja o favor do rei Toca na ponta do altar, oh aleluia Quem quer a glória traz a arca, quem quer o fogo traz sacrifício Quem quer a vida que suba a cruz, e quem deseja o favor do rei Toca na ponta do altar, quem mais poderia te livrar E muda tua sorte de uma vez, prostre-se ao chão Estenda tua mão e toque no altar Tu alcançarás o valor do rei Dois, três, amarei Descansa o valor do rei Dois, três, amarei Dois, três, amarei Oh,言 Amém.